Porém aqui a nossa querida Fabrícia Noronha Fabrícia que vem aqui diretamente do Amazonas Para cantar com os arranjos de Melk Villar Deus abençoe, minha linda, você Eu vim com essa gravação de Jesus juntamente comigo, hein? Eu vim com essa gravação 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 Eu imploro Deus Eu imploro meu Senhor Eu vim com essa gravação 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 Eu vim com essa gravação